Boa tarde galera, 21 de outubro, aproximadamente 5 horas da tarde Aproveitando aqui, parei aqui no ponto de ônibus, saída de Salvador para Aracaju Parei aqui para registrar, registrar as últimas imagens, os últimos momentos na capital baiana Salvador, valeu, obrigado pela recepção Não posso dizer que foi uma recepção calorosa Porque eu cheguei embaixo de chuva e estou saindo debaixo de chuva Mas valeu, foi bom enquanto durou Valeu galera, abraço Salvador, tchau tchau Talvez agora, é de Aracaju Valeu, abraço, até o próximo vídeo